Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francielle, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, como está escrito aí no título, eu vim trazer a resenha e comentar um pouquinho sobre o novo protetor da Quintal que eles lançaram recentemente e eu vim contar a minha experiência para vocês. Então gente, recentemente a Quintal lançou o protetor solar da marca. A marca ainda não tinha nenhum protetor solar e é um protetor solar mineral. Essa é a caixinha do produto, tá? Então é um protetor solar mineral com FPS 50 e PPA+++. Para quem não me segue no Instagram, talvez já sabe, mas eu tenho procurado bastante protetores minerais que eu quero inserir apenas na minha rotina os protetores minerais, tá? Eu quero não mais utilizar os químicos. Claro que eu posso vir a testar alguns, assim, perfeitamente, principalmente se eu receber, mas no meu dia a dia eu quero dar preferência para protetores minerais. E então eu comecei uma busca para encontrar um protetor nesse estilo que fosse bom e que me agradasse. Então já estou testando alguns também da Via Sansi e também uma marca coreana. Então se vocês quiserem mais resenha, deixem nos comentários. E aí a Quintal, né, nos presenteou com esse lançamento que é um protetor 100% mineral. A Quintal é uma marca aí mais natural, né, que cuida do meio ambiente. Então é um produto muito, assim, interessante. Essa aqui é a embalagem do protetor, tá? Ele tem aqui, tipo, uns brilhinhos. É uma embalagem muito bonita, achei bem bonita mesmo. E essa sim aqui atrás tem algumas informações e vem nessa bisnaguinha. E essa embalagem possui, então, 40 gramas, o que não é tanto. E o valor dele custou, eu paguei nele 99 reais na promoção, tá? Então no valor normal é um pouquinho mais alto. E protetor mineral é aquela história, né, o componente básico deles é o óxido de zinco e o dióxido de titânio. E normalmente esses ingrativos, eles deixam a pele esbranquiçada. Então aquele famoso white cast que alguns protetores deixam é por conta desses. Já que o protetor mineral, normalmente, ele tem que fazer uma barreira física. E geralmente é aquela corzinha que fica, é a barreira física, pra refletir, né, os raios solares. Então, normalmente, né, eles são, deixam esse efeito mais esbranquiçado. Mas a quintal vem com essa promessa, que esse protetor não deixa efeito esbranquiçado, mesmo sendo mineral. Segundo a marca, então, ele, além disso, a marca aí tem uma fórmula patenteada aí, com outro ativo, que eu não lembro o nome, eu vou deixar aqui escrito, que aí vai... Que vai também auxiliar aí nessa proteção, junto com os dois outros ativos. Então, é uma... Assim, é incrível, assim, é uma tecnologia incrível. E é um primeiro protetor solar mineral com certificação cosmo natural da América Latina. Também uma coisa super legal. Não sei muito bem o que é, mas tudo bem. Então, as promessas, basicamente, deles são proteção de amplo aspecto, amplo aspecto, UVA e UVB, dermatologicamente testado, toque seco, não oleoso, não comedogênico, resistente à água e ao suor, hipoalergênico, não forma filme branco, mais minerais naturais, tem óleo de urucum e flor da ressoece. Então, vou começar aqui mostrando a textura, primeiramente, pra vocês. Ó, a textura dele é assim, não é branco mesmo, então ele já não tem a cor esbranquiçado, tá? Então, deixa eu passar aqui. Ele não tem a cor branca, então é uma textura mais densa. E ele não é, então, tão branco, né? Então, aí já a gente consegue ver que ele tem essa corzinha, mas não influencia nada de cobertura, não muda a cor, nada disso, tá? Só uma corzinha ali. Ele tem um cheirinho, acho que é o cheiro natural mesmo, do produto. Eu gosto de aplicar a quantidade ali nos dedos, espalhar um pouquinho e já espalhar em todo o rosto de uma vez só. A textura dele é densa, assim, parece bem densa, mas ele espalha com uma facilidade até que ok, assim. Não é, obviamente, aquele fluido, mas ele espalha até que bem. Mas o correto é você espalha rapidinho, então eu vou dar uma apressadinha aqui, porque ele seca rápido. Vou pegar um espelhinho aqui para eu conseguir enxergar bem e espalhar, tenho certeza que espalhou bem por todas as partes do rosto. Acho que deu aqui, então, a aplicação. Vocês viram que demora, tá? Um pouquinho a aplicação, porque como ele é denso, você tem que espalhar direito. E por que eu falo isso também? Porque ele seca muito rápido. Então, se você não espalhar direito, vai secar daquele jeito onde ficar, tipo, mais acumulado e vai dar ruim. Mas, ó, acabando de espalhar, como você pode ver, ele não fica aí com brilho, porque ele já vai secando super rápido. Então, ele já está com uma textura bem mais sequinha. Ele não é olhoso, ele não é peguento, mas ele tem uma textura meio de argila mesmo. Por isso que eu falei que ele também tem aquele de argila e ele tem, tipo, essa textura argilosa, assim, meio de argila. É meio um pouco estranho, até, mas ele tem, sim, essa textura. Eu estou na luz natural, então, espero que dê para ver bem, mas... Ele espalhou bem, consegui espalhar bem, mas não sei se dá para ver ainda, tipo, um pouquinho. Ele faz aquele filme mesmo. Então, é como se fosse um filme mesmo e ele está extremamente sequinho já, bem sequinho e opaco. Como vocês podem ver, não tem brilho nenhum. Então, realmente, ele cumpre o toque seco e um efeito opaco, um efeito mate mesmo. E assim, eu testei ele durante toda essa semana. Eu testei com maquiagem, então, por cima. Testei sem maquiagem também. Esse dia, essa semana, fez dias bem quentes e também fez um dia mais amêndo. O que eu senti com ele, então? Com maquiagem, eu senti que a maquiagem ficou boa, ficou ok, ficou bem bonita, normal, mas em alguns pontos que nos primeiros dias eu não espalhei muito bem, acabou ficando mais feio, com aquele efeito craquelado. E eu sei que é por causa do protetor, porque é a base sempre que eu utilizo. Então, aonde eu não espalhei direito, acabou que ficou ali um craquelado, ficou mais feio. Sobre a lesidade, eu achei que, né, não aumentou e também não ajudou a controlar a lesidade. Achei que ficou bem normal, como minha pele já é. Então, tive um pouquinho de lesidade na zona T, porque estava bem calor, mas nada demais. Então, foi super ok. Também não tive ardência nos olhos em nenhum momento, Nem quando suei, nem quando fui retirar a maquiagem, ele que ocorreu, deu coçar o olho, não ardeu, tá? Então, também ponto super positivo. Porém, como eu falei, dessa textura dele mais densa, que é um pouco difícil de espalhar, nos primeiros dias eu usei ele com hidratante mais sequinho, com serum, que é realmente mais leve. Então, né, usei com serum mais leve. Eu tive muito mais dificuldade para espalhar e também se ficar essas partes ali mais aglomeradas com excesso de produto e acabou que na hora que eu fui tentar limpar depois do mais de seco, daquele seca rápido, aí a gente começou a esfarelar. Então, e eu falei, comentei isso com a marca e até a marca falou assim para eu utilizar um logo após o hidratante. então, usa um hidratante um pouco mais potente e já passa o protetor, nem espera secar muito, porque deixando a pele ali mais lisinha, mais fácil de espalhar, vai espalhar melhor o protetor. Aí, dessa forma, deu mais certo, consegui espalhar melhor, como eu fiz agora, até agora, antes de passar o protetor, eu passei o hidratante, o hidratante um pouquinho mais potente, então, se for um serum muito levinho, a chance de você não conseguir espalhar com rapidez e ele secar e daí esfarelar e acontecer outras coisas, acumular, é maior, tá? Eu achei, na verdade, que ele é super resistente, tá? Porque ele forma esse filme e é realmente extremamente sequinho, então, você não sente mais nada, parece que você não passou nada. E a marca não fala, mas até eu aconselho e sempre faço isso, a remover com o Cleanse Oil, porque como é ultra resistente, o Cleanse Oil, ele é melhor para remover coisas resistentes. Tem um protetor mineral de uma marca coreana que recomenda, né? Então, é super resistente também e a marca recomenda que tire com o Cleanse Oil, então, é um jeito que eu também faço com esse protetor, até porque eles realmente são ultra resistentes, então, para remover, você precisa de algo mais potente. Então, umas considerações finais sobre esse protetor. Realmente, ele tem, assim, uma tecnologia diferente, a Quintal investiu bastante, né? Então, está bem bacana toda a proposta dele e, assim, eu gostei bastante de como ele funcionou. O único ponto, assim, que é um pouquinho mais chatinho, realmente, é essa textura e esse cuidado a mais que você vai ter na hora de espalhar para que ele não seque ali e não venha esfarelar. Mas, de modo geral, ele cumpriu tudo que vem prometendo, não ficou esbranquiçado, como vocês viram. Fica perfeito na pele, ele é muito seco, muito sequinho, ele é opaco também, então, mate, né? Não deixa a pele com brilho e super resistente, então, está incrível. Como eu falei, não arde os meus olhos, então, assim, realmente, a Quintal vem cumprindo tudo isso, é um protetor bem bacana, bem legal que a Quintal conseguiu fazer. E eu acho que quem tem pele oleosa e, né, bem oleosa vai amar esse produto, pelo tanto que ele é sequinho, que ele é opaco, né? A gente tinha essa dificuldade em achar produtos assim e aí a Quintal veio e trouxe e está muito legal mesmo, então, principalmente quem tem pele oleosa, quem tem pele mais seca, eu não indicaria já por conta disso, né? Por conta de ele ser bem sequinho, então, acho que pele seca não daria muito bem, então, eu vou utilizar que nem ele agora no verão, vai ser ótimo, mas no inverno eu gosto de usar um pouquinho mais hidratante. Então, eu gostei bastante, apesar dos primeiros dias eu ter feito esses errinhos ali na hora de passar, mas eu gostei bastante, então, agora eu sempre aplico hidratante e já venho aplicando ele e dá tudo certo. super aprovado, recomendo aí, então, para quem tem pele de mista oleosa e deixa aí nos comentários se você já testou ou se você está com curiosidade em testar, também não deixe de se inscrever porque vem muita coisa por aí, então, eu quero fazer resenha de outros protetores minerais como o da Biosance e o asiático da Studio House, então, é isso e até o próximo vídeo. Tchau!